Oh, before they turn off all the light Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio reage ao Yantong, cantando Monster. Tô meio vermelho. Dá pra melhorar isso aí não? Ô produção, vergonha na cara, vamos começar de novo. E bota essa p*** pra funcionar direito. Oh, before they turn off all the light I won't read you your arms or your eyes Time has gone Oh Parou, parou, parou. É, ele tem a... Ele tem uma voz muito bonita, uma voz muito emocional, emocionante, emocionável. Não sei qual palavra usar agora. Os jurados choram com a sua emocional história e sua canção. Um pouco de meses atrás, meu pai morreu um pouco de meses atrás. O pai dele morreu, passou, 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 passou. Meu pai se foi, meu pai se foi há alguns meses atrás. Hum, desculpa, mano. Desculpa. Então, quem você gostou da música? Meu pai. Ah, não. Esse é o motivo pra tudo isso, não é? Sim. O pai é referência dele. E essa música que ele vai cantar? Ah, eu queria ter um closed caption aqui pra ver a letra. I'll tell you goodnight, close the door. I'll tell you goodnight, close the door. Uma vez mais. Eu disse eu amo você uma vez mais. E é isso. I'm not your son, you're not my father. I'm not your son, you're not my father, we're just two grown men saying goodbye. I'm not my son, you're not my father, we're just two grown men saying goodbye. No need to forget, no need to forget, I know your mistakes and you know mine. Hum, cara, é, é, olha só. É, olha, vou te falar, com essa história toda também, fica até difícil de não aprová-lo, porque ele tem todas as qualidades pra ser aprovado. Ele tem uma voz bonita, a história dele, a música que ele escolheu. Vai ser difícil, hein? Vamos seguir, vamos seguir. Bom, deu pra entender mais ou menos do que que fala a música, né? Dessa despedida aí de pai e filho, enfim, pelo menos é o que apareceu até agora. Se eu precisar mudar a ordem de alguma coisa da música, é por causa de direito autoral. Isso aqui é um programa de televisão, a gente pode ter problema. Ah, porque o que acontece é o seguinte, eu tenho prestado mais atenção na letra das músicas, em inglês. Porque é uma coisa que acontece, eu acho que com todo mundo que tá envolvido com música, e principalmente com voz, o que acontece, quer dizer, não sei se todo mundo, mas comigo acontece assim, eu acredito que outros professores de instrumento também. A gente ouve muito a melodia, mesmo em português, eu ouço muito a melodia em primeiro plano, e não presto atenção na letra das músicas. E não é questão de ser em inglês, não. Às vezes a música em português, eu sei a melodia todinha, eu canto a melodia todinha, mas eu não sei metade da letra da música. Algo curioso pra vocês. Então, no inglês, pra mim, claro, que não é minha primeira língua, nem é minha segunda, que eu não tenho ainda a segunda língua. Tô me esforçando para isso. Vocês já estão percebendo que há mudanças, né? Já estou entendendo melhor algumas coisas. Mas enfim, só pra vocês saberem que é difícil pra mim até entender, quer dizer, não entender, prestar atenção na letra em português. Então, vamos prestar atenção na melodia dessa voz. E ele tá chorando ali. Repetindo. E ele tá ali chorando, e mesmo assim ele consegue cantar tudo afinado. Nossa, ele tem uma voz muito bonita. Eu não sei se vários estilos musicais diferentes, com várias propostas diferentes, talvez música mais dançante, não sei. Mas ele cantando essa música, ele acertou em cheio. Nossa, é difícil pra caramba. É muito difícil, caralho. Bom, vamos seguir, parabéns pra ele. Fez a coisa certa. Eu quero saber se ele ficou no programa. Tá todo mundo chorando? Você tá chorando também? Porque eu tô merda. Aproveita e deixa o like. Aquele like chorado. E você tá fazendo esses meninos chorando. Você acertou um nervo. Obrigado. E isso é o que grandes escritórios fazem. Isso é o que grandes artistas fazem. E sua voz é tão magnífica. Ele gostou muito da voz. Eu não posso lidar com o seu coração. Obrigado. Bom, enfim, vamos pra frente. Quero saber se ele ficou no programa. Ah, tô com um negócio aqui. Ah, ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos e tem uma voz tão madura, né? Vamos lá. Ah, obrigado. Luque, what's your vote? Obviously, I'm a yes. You're gonna be all right, Luque. I'm a yes. Thank you, thank you. This one's for Rodney. Yeah. I'm a yes. Thank you so much. Thank you so much. It's a yes for me, and... Young man, you take this into the world, and you're gonna fracture some souls. Thank you, thank you so much. The greatest thing we can say to you at this moment... You're going to Hollywood, man. Okay? Thank you, thank you. Oh, I gotta give him a hug. I know. Ah, continua com esse trabalho incrível que você tá fazendo, né? In all my life, my dad told you that singing is the only thing that I'll remember. Ah, ele com o pai. Ele com o pai dele. E aqui, tá? Vou mostrar aqui só um pedacinho da música original do Monsters, do James Blunt, que eu tive a oportunidade de assistir abrindo o show do Ed Sheeran. E gostei pra caramba da forma como ele se apresenta. Gostei muito do show dele. Eu não tinha uma expectativa, assim... Não sabia o que eu ia ver. Eu só conheci uma música na época. Não posso botar muito, não. Aí ele aqui. Aqui aparece o pai dele aqui, ó. Na thumbnail. Quer dizer, eu tô supondo que é o pai dele. Ele também me lembrou aquele havaiano, né? Que cantava Somewhere Over the Rainbow, né? Lembrou, assim, um pouco o timbre. O jeito de cantar, talvez, com essa lágrima na voz. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho. E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Boa!